Vamos fazer um arraiar com essa galera agora, vamos? Bora, mas quero ver todo mundo de pé, hein, gente? Na palma da mão. Tchau, tchau. Tá bonito, hein? A gente queria aproveitar esse momento e agradecer o carinho de todos vocês, né, Júlia? Muito obrigada, gente, a todos vocês que estão aqui presentes, o pessoal aí de casa. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Gratidão, viu? Esse foi o arraiar da TV Vitrine, tá bom? Com Marcos Beleiretti, Júlia Almeida e convidados. E que seja o primeiro de muitos juntos, né, isso? Isso aí. Deus abençoe, viu, sempre. Vamos fazer um arraiar, então, vamos lá. Assim, ó. Dá contagem, hein, comigo, vai. 1, 2, 3, 4 Quando olhei a terra dentro Com a fogueira de zãozão Eu perguntei Adeus, céu, vai Por que tamanha a criação? Eu perguntei Adeus, céu, vai Por que tamanha a criação? Gente, cuidado, olha a cobra aí, ó É mentira! Que braseiro, que jornalha Eu perdi a floração Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alajão Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alajão E moreninha linda Pro meu bem querer É triste a saudade Longe de você Moreninha linda Pro meu bem querer É triste a saudade Longe de você A gente cantou pras morenas Agora pras louras, hein? Cabelo loiro Vai lá em casa Passear Vai, vai Cabelo loiro Vai lá em casa Passear Das louras! Cabelo loiro Vai lá em casa Passear Vai, vai Cabelo loiro Vai lá em casa Passear Tá bonito demais Oi, abre a porta E a janela Vai Vem a Soa Mais um lá Oi, abre a porta E a janela Vem a Ver Quem é Que eu sou Sou Aquele Desprezador E você Me desprezou Olha a chuva É mentira Quando é Santo Antônio Tem a pena Tem a dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não quero ficar sorrido Quero uma mulher Meu santo casamento Quando é Santo Antônio Tem a pena Tem a dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não quero ficar sorrido Quero uma mulher Meu santo casamento Tô ficando velho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto